Música Eu estava de Silva Moreira, tem como gestora, gestor, Evandro Severiano da Silva, como regente Samuel Jackson da Silva, foi fundada em 16 de 10 de 2014, na cidade de Capela, tendo como coreógrafa Jacaline Jerônimo, Mó Cíntia Barros, balizadora Samira Liliane da Silva, coordenadora da banda Maria Josiete Martins, a banda da Escola Municipal de Educação Básica Governador Geraldo Medeiros de Belo, que tem como diretores Evandro Severiano da Silva e Maria Estela Cavalcante Rodrigues, a banda foi fundada em 2014. Sua primeira apresentação oficial se deu no dia 16 de outubro do mesmo ano. A banda homenageia a Luísa Eustat Silva Moreira, a referida banda informada por 59 componentes e foi implantada com o programa Novo Mais Educação e conta com o total apoio do prefeito Adelmo Calheiro e das secretárias Ana Márcia e Fátima Medeiros, que não mediram esforços para fortalecer esses valores que estão agregados à educação, à cultura e à cidadania. Bicampeã alagoana e também a atual campeã na categoria permissão, tendo baliza em maior coreógrafo e banda. Pelo maestro Samuel Jackson Silva e tendo como coreógrafa a Jacaline Jerônimo. Quero já registrar a presença da secretária de Educação, Ana Márcia. Muito obrigada por você estar aqui, representando assim o prefeito Adelmo da cidade de Capela. Banda Luísa Eustat Silva Moreira, da cidade de Capela, em julgamento. E aí O que é isso? 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 O que é isso?